fala galera beleza eu sou o rafael do canal brothers sp galera estou de volta aqui com a nossa série de combates aqui do pipa combate vamos estar cortando aqui trazendo pra vocês do pipa 66 ao 70 nós conseguimos chegar lá é cortando os pipa aqui escolher a linha aqui começar com a chilena vamos achar chilena vou pegar o pipa aqui o que nós terminamos a última série não parece a corujinha aqui e vamos embora jogando em brasília aqui buscar esse marreco lembrando que eu tô jogando a versão 1.5 do jogo aí quem quiser não tiver conseguindo instalar o essa versão no emulador aqui de um bruce tech que eu tenho eu vi de maneira que ensina vamos tentar cortar ele já agora puxando já era um já foi galera tentar parar aqui para aumentar nosso estoque lá descarregou tá na mão aí galera paramos em vamos pro próximo então não vai não é que tá acontecendo tá bom o próximo pipa 66 galera eu vou tá trocando de linha aqui porque eu não confio em tá empinando com a mesma linha experimenta essa técnica de toda hora tá trocando a linha e tá funcionando ela só de dica pra vocês aí a talvez você tiver fazendo principalmente a série combate aqui é bom você tá trocando sempre a linha mesmo que você corte o cara porque o que acontece se acabar a ficar trincada né vai saber né de repente isso tem alguma verdade mas quando a partir de uma comecei fazer isso galera eu comecei a cortar bastante pipas então tá dando certo então que dá certo vamos continuar então né então agora eu vou para linha samurai aqui cortamos pipa agora vamos para 68 e vamos nessa o cara tá com a linha chilena e desce direto é só na hora o cara é lotado na linha do cara é rapidinho tão arrelo tá fugindo é tá com medo da gente já da hora a perda que é colorido descarregando cortou nos dedos beleza vamos pro próximo aí quando essa série que damos com saldo bom pegar veracruz aqui pra cima lembrando que quando tiver o modo online tiver passar aí a sair o modo online aí vamos tá jogando fazendo live aí ó tanto no youtube quanto no twitter também nosso canal no twitter é twitch.com barra é brother zander line sp a parar ainda será a que me tiram descarregar que será a galera não deu a que pena o próximo aqui e para 69 do coringa vamos pegar a chilena novamente e vamos nessa galera então se você quiser jogar com a gente aí no modo online quando sair fazendo live aí é da hora vamos mostrar para os seus amigos aí depois fica esperto assim que sair o modo online vamos estar fazendo live aí jogando com vocês aí com os inscritos beleza galera eu peço que vocês apoiem também a nossa série galera enche nosso vídeo de like por por favor ajuda nós aí pra poder tá olha achei que tinha tomado rela poder divulgando nosso canal aí galera por favor olha aí olha o balãozão subindo o balão subindo olha caramba não pegou galera você que curte o pipa combate aqui no nosso canal eu gostaria que você você deixasse nos comentários aí também que tipo de jogo vocês gostam também entendeu se está gostando dos jogos que nós estamos colocando no canal se tem algum jogo que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal e não tem entendeu galera se vocês puder dar essa força pra gente aí para poder tá melhorando sempre entendeu ele não tá ajudando vocês aí aí galera cortou ea parou u u a rá cortar ea parar em então vamos pro próximo deixa eu puxar aí logo vou dar um retão aí e vou sair puxando beleza galera vamos por 10 pipa 70 aqui vou trocar de linha né como sempre vou pegar a indonésia da vermelha e vamos lá vai 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 dá para não ficar nos dois prédios ali né e eu vou dar uma e aí e aí vou tentar parar aqui para fechar com chave de ouro mas essa etapa mas esse vídeo aqui vamos ver se dá e aí 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 e aí